Olá, olá, olá! Nesse vídeo aqui eu quero... Para você que está aprendendo locução publicitária ou quer aprender, nesse vídeo eu quero mostrar para você mais uma gravação e pelo menos duas formas de gravar um texto. Eu tenho aqui, e você acompanha... Bom, esse texto aqui, você pode olhar aqui a descrição desse vídeo e o texto está ali, tá? Você pode acompanhar ali se você quiser. Ou só acompanha, só ouve, né? Então vamos lá, uma forma de fazer é o seguinte, é fazer bem descontraído, bem natural. A outra forma é não fazer assim tão solto, tão leve. Ah, mas qual é a diferença, Fabrício? A diferença você vai ver, ó, está aqui o texto, ó. Querido cliente, nossa jornada até aqui tem sido incrível e você é parte fundamental dessa história de crescimento e sucesso. E aí, e assim vai, o texto continua ali. Então eu vou fazer de uma forma agora não tão descontraída, não tão assim solta, tão natural. Essa assim mais espontânea, mais natural, eu vou deixar para depois, ok? Então, uma forma de fazer é essa aqui. Preste atenção aí, se você quer aprender locução publicitária, esse vídeo aqui é uma aula para você ter noções de como gravar, tá? Então acompanhe comigo, vamos lá. E aí, vamos lá. Continuamos a evoluir com o mesmo carinho de sempre, para que você se sinta em casa. Obrigado por fazer parte dessa história. Estamos aqui por você e para você. Percebe? Se você está acostumado com locução, talvez você tenha percebido que dessa forma que eu fiz ainda está meio quadradinho ainda, sabe? Dá para fazer muito mais solto, muito mais agradável até. Como? Como? Aí é que está. Como é que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer assim. Agora assim, bem solto, bem leve, mais natural, como se diz. Acompanhe aí. Querido cliente, nossa jornada até aqui tem sido incrível. E você é parte fundamental dessa história de crescimento e sucesso. Ao longo dos anos, evoluímos juntos, sempre priorizando o que realmente importa, você. Sabemos que opções surgem, mas aqui, no seu supermercado, o Ofersul é de confiança. Cada detalhe é pensado para cuidar de você e da sua família. Continuamos a evoluir, com o mesmo carinho de sempre, para que você se sinta em casa. Obrigado por fazer parte dessa história. Estamos aqui por você e para você. Percebeu a diferença? Mais solto, mais leve, mais assim conversado. É uma coisa, mais uma conversa, né? Claro, continua sendo comercial e é perceptível que é um comercial. Ah, está igualzinho uma conversa, nem parece comercial. Também não é por aí, não é isso. Mas é um comercial um pouquinho mais indo para o lado do conversar, da conversa, da simples conversa. Simplesmente fala. Porque é diferente, por exemplo, pega o início aqui. Você que gosta de locução publicitária e quer aprender, vá até o final desse vídeo. Esse vídeo aqui é gratuito para você ter mais noções de como gravar. Não perca essa chance aqui que você está tendo. Aliás, se você gosta mesmo de locução, seja de locução publicitária, ou locução de rádio, ou narração de vídeos e oratória, aqui no meu canal tem muito material para você. Muito, mas muita coisa mesmo. E você dá uma olhada na descrição aqui desse vídeo, que ali tem coisa boa. Inclusive, ali você tem o meu WhatsApp, para você que quer se aprofundar no conhecimento, no estudo, na prática da locução, da narração. Tem o meu site também, o educavoz.com.br. Lá no site tem muita coisa boa, inclusive gratuita para você. E tem informações dos meus cursos com mentoria, tá? Mas aqui, pega no texto aqui, na terceira frase, né? Sabemos que opções surgem, mas aqui no seu supermercado oferçou, é de confiança. Cada detalhe é pensado para cuidar de você e da sua família. Se for fazer mais quadradinho, seria algo assim, ó. Sabemos que opções surgem, mas aqui no seu supermercado oferçou, é de confiança. Cada detalhe é pensado para cuidar de você e da sua família. Se for fazer mais natural, mais solto, sabe? Brincando mais com a interpretação na locução. Aí dá para fazer algo do tipo assim, ó. Bom, sabemos que opções surgem, mas aqui no seu supermercado oferçou, é de confiança. Cada detalhe é pensado para cuidar de você e da sua família. Percebe a diferença? Qual que é o certo? Não tem exatamente assim o certo, o correto. Mas a opção assim mais solta, mais tranquila, mais natural, talvez seja mais agradável, né? Talvez combine mais com esse tipo de comercial aqui. Esse texto comercial, esse texto publicitário, ele parece que pede uma coisa mais natural. E você que quer começar na locução ou está começando, A primeira coisa, quando você vai gravar, vai sentar para gravar um comercial, seja para carro de som, seja para alguma rádio, algum cliente que pediu para você diretamente, a primeira coisa é você olhar aquele texto, observar o texto e identificar qual é o estilo de locução que combina mais com aquele texto, tá? Porque locução comercial, locução publicitária, tem várias formas que podem ser feitas, tem vários estilos. Então, deixa eu ver, seis, indo para sete minutos de vídeo, espero que você tenha aproveitado e volto a dizer, observe o texto que você vai gravar. Se você quer treinar, bom, aqui no meu canal tem vários vídeos onde eu uso textos e esses textos, boa parte dos vídeos tem o texto disponível ali na descrição do vídeo. Agora você também pode ir na internet e buscar os seus próprios textos. Agora o importante é que você treine tendo consciência dessas coisas. Primeiro, dicção. Segundo, respiração. Terceiro, interpretação. Essas três coisas são a base para você fazer uma locução de comercial. Você vai gravar alguma coisa? Primeira coisa, dicção, a pronúncia das palavras. Tem que ser tudo compreensível, cada sílaba. Segundo, a respiração. Você vai sempre respirar em momentos que são mais adequados para não quebrar às vezes o próprio raciocínio da frase, para não quebrar a frase. Às vezes não é que vai quebrar o raciocínio, mas fica uma pausa inadequada, que não fica legal. A pausa ficou ali num lugar que fica deslocada, não fica bom. E terceiro, a interpretação, que é observar o texto e ver, poxa, esse texto aqui é uma coisa mais suave ou não? É uma coisa agitada, animada para cima, como é que é? Então, basicamente, é isso que você precisa. Cuidar da dicção e pronúncia, respiração e interpretação. O estilo que você vai fazer. E dar vida ao texto. Interpretação, como se diz, é dar vida ao texto. O pessoal gosta de falar dessa forma. Bom, espero ter ajudado você. E se você quer realmente aprender locução de rádio ou publicitária, ou então narração de vídeos, textos mais longos ou oratória, na descrição do vídeo, você tem informações para você, com valor acessível, poder aprender e desenvolver aí a sua comunicação específica para um desses casos. Muito obrigado por assistir até aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Desejo sucesso para você. Se inscreva, deixe seu like, comente, comente aí, coloque nos comentários como é que tem sido a sua experiência na busca por conhecimento, informações a respeito de locução. Tá bom? Valeu, um abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau.